Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesses primeiros momentos na comunicação da prefeitura? Eu não encontrei desafio, viu Gustavo? Foi muito bem acolhido, as ideias sempre eram muito bem aceitas, tanto é que o meu departamento tinha liberdade total, entendeu? Tanto é que o departamento de comunicação fundou o museu. Se fosse ver, teria que ser a Secretaria da Educação e Cultura. Então nós tínhamos carta branca totalmente, eventos... O evento que eu mais gostava de organizar era o desfile cívico. Que era o desfile que a galera gosta pra caramba e aí não tem mais também. Não, o Borberão tinha dois desfiles, o da festa do peão de Boiadeiro... Ah tá, confundi, perdão. E o desfile de 7 de setembro. Então esse... Que às vezes comunava de cair junto, não é? Porque sempre foi na mesma semana. Na época do Júnior nunca se fez junto. Não? Nunca. Ah tá. Foi o Virgílio que começou a incluir junto com o desfile da festa do peão. Só que o que eu nem gosto? A semana da pátria de primeira sete. Às vezes a festa do peão era na outra semana. Aí você vai comemorar a semana da pátria alguma semana depois? É verdade, verdade. Então eu particularmente não gostava de colocar junto. Porque era cavalo, gritaria, criança marchando. Então eu tinha medo pelos alunos. Sim, sim. Então o desfile... Só que o nosso desfile cívico nunca foi no dia 7 de setembro. A gente sempre fazia no domingo o que antecedia o dia 7. Porque aí a gente conseguia trazer de 3 a 4 tiro de guerra. De 3 a 4 bandas marciais. Porque elas não estavam ocupadas por ser no dia 7. É, porque elas queriam desfilar. Elas desfilavam, obviamente, na cidade delas. Os tiros de guerra. Então era um desfile grandioso. Teve um desfile que chegou a ter mais de 40 participações. De Borborema e Cidade de Fora. O pessoal de fora começava a vir. Porque assim... Legal. Foi o Rodinei que começou com o desfile cívico. Que retomou o desfile cívico. Depois, quando eu entrei para a prefeitura, nós resolvemos organizar o desfile. Vamos colocar tema. Eu lembro que o primeiro tema foi 2008. Que coincidiu com as comemorações dos 200 anos da família real. Da vinda da família real. E os 100 anos da imigração japonesa. Aí foi da família real à imigração japonesa. Trouxemos até um grupo de taiko. Que legal. Então as escolas começaram a apresentar, a trabalhar sobre os temas. E as escolas foram evoluindo. No outro ano já começou a ter carreiro egórico. O desfile tomou uma proporção maravilhosa. Tem que sempre começar naquele pontapé inicial, né? Sim, sim. Você dá aquele... Você começa e depois as coisas vão tomando forma. Em 2012 mesmo, nosso desfile foi destaque no site do governo federal. Então para nós foi um orgulho muito grande. No ano de 2012? No ano de 2012. O que tinha de tema? Você lembra? 190 anos de liberdade. 190 anos de liberdade. Foi quando a independência comemorou 190 anos. Você viu, nós comemoramos 200 já. E o desfile contou do descobrimento até a coroação de D. Pedro I. Que no caso foi o último carro em Serra, foi do museu. Todos os departamentos participaram com carros alegóricos. Todas as secretarias. Foi muito bonito esse desfile. Só que assim, Gustavo. Como a comunicação na época não é igual era hoje. Era só jornal e rádio. Então a gente sentava em janeiro. Já via todo o cronograma de eventos. De tudo. O ano inteiro. Entendi. Aí, com dois meses de antecedência, a gente já começava as divulgações na rádio e no jornal. Quando era muito grande, a gente fazia cartaz. E soltava na cidade. Acabava o 21 de março. Dia 22 de março, já tinha reunião para tratar o desfile cívico. Então era muito bem preparado. As escolas abraçavam. As escolas no Burbanão são maravilhosas. As escolas em ideias e tudo. Entendeu? Então a gente organizava esse desfile de 7 de setembro aí com carinho, viu? Eu tenho saudade. Tanto é que eu fui a Dão Pedro aí por uns dois anos. Pois é. Esse Dão Pedro tem uma história também, né? Comendador, não sei o quê. Como é que é? O título de comendador eu recebi em 2007. Mas o que é esse título? É uma honraria que o governo concede a cidadãos que fez pelo estado ou pelo seu município. Certo. Entendeu? O governo do estado? É o governo do estado. Então, em 2007, eu fui agraciado com o título de comendador. Foi uma indicação. Até hoje não sei quem indicou. E eu recebi esse título de comendador. Então, desde 2007, eu tenho o título de comendador. Por serviços relevantes para estados ao município. E teve algum evento? Você recebeu um diploma, alguma coisa assim? Teve. Teve o evento na cidade de São Paulo, mas eu não me fiz presente. Então, as honrarias foram enviadas. Ah, vieram depois. Vieram depois. Entendi. Porque você ganha um prêmio, mas era caro. E a formatura de Dão Pedro? A formatura não, perdão. A roupa de Dão Pedro? A roupa de Dão Pedro foi feita por causa do carro alegórico mesmo do 7 de setembro. É, porque como o museu ia representar a coroação de Dão Pedro, nós mandamos fazer a mesma roupa que ele usou na coroação. Entendeu? Então, ficou uma roupa fidelíssima, muito bonita a roupa. Tanto é que, de vez em quando, o pessoal empresta a roupa para usar, porque a roupa não serve mais nem mim, né? Ganhou uma barriguinha, né? Em 2012, para hoje, eu engordei 10 quilos. Então, a prefeitura me fez bem nessa parte, eu engordei bem, viu? Mas a roupa, a única coisa que era do comendador era a espada, né? Porque uma das insígnias é a espada. Então, eu usava a espada contraste. Que legal, cara. Então, eu usava a espada contraste.